Olá, meus queridos, tudo certinho com você? Eu sou a professora Rosa Evânia, como vocês já sabem, a nossa intérprete, a professora Cris, ela adora essa chamada de Cris, e de qualquer forma, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, dos cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco, com a blusa branca, e, atrás de mim, tem o logo da agricultura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, e nós vamos ter mais uma aula hoje. Então, meus alunos, vamos lá? Bom, hoje nós vamos ter a aula 20 para o sétimo ano. O que será que nós vamos falar nessa aula maravilhosa, que eu adoro essa disciplina fantástica, que é geografia, que trata as questões do mundo, das relações sociais, a gente vê essa relação do homem com o ambiente? Será que nós vamos falar bem lá hoje? Vamos ver? O tema, o que nós vamos estudar na aula de hoje, são redes de comunicação no Brasil. Como é que essas redes de comunicação no Brasil, será que a gente começou hoje, não tem todo mundo, a gente deve levar em consideração esse advento da tecnologia, os avanços nesses aparelhos, nessa forma de se comunicar, como é que é que se deu isso, como é que era no Brasil, desde o período de descobrimento, como é que era que a gente se comunicava, como é que eu mandava essas mensagens para as pessoas, como é que eu recebia essas informações, como é que eu sabia do que estava acontecendo no mundo, e tal, o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula. Vamos lá. Antes da gente começar de tudo, vamos entender o que significa a palavra comunicação, que é o principal quando a gente fala do tema de hoje, a gente deve entender essa comunicação. O que é isso? A palavra comunicação vem do latim, como muitas outras palavras em português, que é comunicátio, em alguns dos dicionários, vocês vão encontrar comunicare, e significa troca de mitagem, transmitir alguma coisa, alguma informação. Então, você conversa, um escuta, o outro ouve, e esse processo, ele transmite uma mensagem, ele transmite uma informação. E aí, essas informações, essa comunicação, e às vezes a gente só pensa na ideia de falar alguma coisa, mas ela pode ser uma comunicação não verbal, por exemplo. Eu posso ter imagens, posso ter gráficos, eu posso ter uma série de coisas que não sejam faladas e que vão transmitir essa informação do mesmo jeito. Inclusive, a gente está muito acostumado com essa linguagem não verbal, até porque a gente encontra ela nas fachadas, na própria roupa da gente, nas embalagens, no dia a dia da gente a gente encontra muita mensagem verbal e não verbal. E hoje, até nas redes sociais, a gente usa muito essa linguagem não verbal para poder expressar boa parte dos sentimentos que a gente está tendo com relação às coisas, que são os emojis, por exemplo. Vamos lá. Bom, estudando essa evolução dos meios de comunicação de modo geral, o homem sempre teve necessidade de se comunicar, de informar coisas do dia a dia, ou até mesmo de registrar coisas para que no futuro eles tivessem essa informação novamente. Aqui, logo de cara, nós começamos com a pintura rupestre, que, como vocês sabem, a pintura rupestre são pinturas antigas feitas em paredões de rocha, feitas em cavernas, que os povos antigos, os povos mais primitivos, deixavam lá, digamos assim, mostrando o local onde tinha os animais que eles eram, que eles eram, que eles eram, que eles caçavam. Mostravam muito. Atitudes do dia a dia. Eles se comunicavam ali também, já que não tinha a escrita, como a gente tem hoje. Eles se comunicavam usando esses desenhos. E essas pinturas rupestres, que permanecem até hoje, boa parte delas, algumas ainda até com um grau de conservação bem grande. Elas desenhavam o leito de rios, botavam os acidentes geográficos nas montanhas, nas planícies, botavam também parte da vegetação, que eram uma forma de deixá-lo ir para gerações futuras ou até mesmo para futuras idas naquele mesmo local e eles já saberem mais ou menos como é que estavam ali. Aí, a partir daí, surgiu a escrita, surgiu, pode dizer assim, as nossas primeiras espécies de papel, o papiro, feito daquela planta, que aqui no Brasil a gente tem muito, o papiro. E aí, começou a ter o nosso processo de escrita. Algumas delas, como até a escrita egípcia, muitos símbolos, não eram especificamente letras, números, como a gente está acostumado agora, algumas eram símbolos, mas ainda assim, quem faz o estudo dessa língua consegue fazer a leitura dessas mensagens que eram deixadas. Aí, entramos no meio mais moderno, com a questão dos correios, ou com o correio, levava essas informações. O próprio correio, depois que veio essa ideia de levar cartas, cartões postais. Depois, só que evoluía para levar mercadorias e tal, mas no início, levava cartas e cartões postais, correspondências, de modo geral, e agora leva também uma série de produtos, mas a parte que nunca tem agora é a parte da comunicação, que favoreceu isso. Mas ainda assim, demoravam dias, por conta do avanço dos transportes, que não eram muito grandes, então levava também muitos dias para essa informação chegar e depois essa informação trazer ainda essa resposta, a informação ir e voltar. A partir daí, se inventou o telégrafo, que usa o código MOS, que foi o próprio MOS que desenvolveu esse código através de pontinhos e paradas, e que cada um daqueles ali, aquele símbolo representava uma letra, e aí o telégrafo, a gente mandava, mandava essas informações, e que era caro, quem pagava por letra, pagava por palavra, um pouco era, Maria, uma caristia para você botar no telégrafo. E aí, consequentemente, a gente teve um advento da imprensa, começando a fabricar o jornal, e aí esse jornal passou a ser, digamos assim, é claro que não era todo mundo que tinha condições de ter, de comprar o jornal, primeiro porque aqui no Brasil, já que a gente está falando do Brasil, não era todo mundo que sabia ler, e segundo, as pessoas que sabiam ler, elas tinham mais dinheiro, então o jornal era uma coisa mais assim, da elite, do povo que tinha condição, e aí, não era esse tamanho de folhas que a gente viu hoje no jornal, era uma quantidade menor, até porque o papel, aqui na coluna, era uma coisa mais, bora dizer assim, mais cara até, para se chegar, e aí, consequentemente, eram poucas folhas com informações mais ali locais, e somente quem sabia ler, uma elite, é que tinha acesso a esse tipo de informação, depois aqui, com o advento de todo mundo começar a saber, a gente foi que se difundiu para toda a população de qualquer classe, mas inicialmente a ideia era voltada somente para a classe mais dominante. aí veio o rádio, essa ideia de você ter uma informação falada, que chegava através dessas ondas do rádio, e isso foi um evento no nosso país, que primeiro com as informações poucas e com poucos horários, não era o dia inteiro, como a gente hoje, você liga o rádio o dia inteiro ali, informação mais antes eram pontuais, e aí, o que acontecia? Depois também passou a ter a rádio, novela, então passou a ser o entretenimento do povo brasileiro, a questão de se ouvir rádio. Até hoje, é uma questão mesmo nessa era digital, muita gente falando que o rádio ia ficar de lado, que o rádio tinha que se reinventar, fazer uma série de coisas, hoje ainda tem aqueles adentos do radinho, principalmente para ouvir o futebol, com as notícias, tem gente que não trabalha sem estar ali com o radinho ligado, então o rádio ainda existe até hoje, embora a gente tenha uma nova forma, a gente botou muito essa ideia de ouvir música, voltado no rádio, mas ainda o rádio ele perdura ainda atrás das informações e o que é bom é que são as informações locais, se você bota nas rádios locais, é claro, você tem informação local e ali bem rapidinho, o telegrafo que agora já evoluiu, mais o telegrafo mas a ideia continua mesmo, mandar as informações a partir do código mostro, dos pontinhos e tracinhos que são os espacinhos, aí veio o telefone, os primeiros telefones também eram um ruim para a gente que tinha condição porque você tinha que comprar linha telefônica e tinha que ver se o bairro que você morava, se tinha aquela linha telefônica, você ainda tinha a questão do de você chegar e ter outra pessoa para você poder ligar, recentemente eu trouxe uma novela na emissora do nosso país e que as pessoas tiveram que comprar dois telefones também na casa porque eles não tinham para quem ligar, é claro que era uma estátira, uma piada, mas eram poucos os telefones e a partir daí quando as linhas estavam ficando mais baratas, esses números começaram a ficar mais frequentes e aí a comunicação utilizando o telefone ela veio melhorar e de lá para cá a comunicação usando o telefone foi o que mais evoluiu o que melhor é a gente dos telefones esse não é o primeiro modelo era de parede o telefone e o fone que botava aqui enquanto o ouvido e você tinha que falar na outra parede mas de qualquer forma esse já é um pouco mais evoluído do que eu estou falando mas a ideia do telefone era sempre a mesma aí por fim veio a televisão que aí agora você já tinha o áudio você já tinha a imagem junto não era somente o áudio como a gente escutava no rádio agora você já tinha a imagem junto e era um aparelho também caro não era todo mundo que tinha condições de ter uma vila inteira só tinha algum aparelho ou nas grandes fazendas só tinha ali o aparelho da fazenda mas depois popularizou e aí começou a fabricar vários modelos de vários preços para caber nos vários tipos de bolsa e hoje também é muito utilizado é um aparelho esses aparelhos aqui o rádio o telefone e não o telefone fixo como esse aqui hoje é bem raro o telefone fixo ainda existe mas já é bem raro mas a TV com todo o avanço que tem hoje as bichinhas estão cada vez mais inteligentes agregando cada vez mais funções assim como os telefones elas perduram e parece que ainda vai ficar um bom tempo e aí com a desigualdade a internet tudo mudou quando chegou a internet os primeiros computadores eram a casa praticamente você entrava no computador aí depois foi se desenvolvendo tecnologias mais compactas e hoje praticamente a gente carrega também nessas a internet no telefone a internet na TV hoje a internet ela está em tudo no tablet em vários aparelhos da indústria que utiliza essas características da internet o que é essa internet? esse processo de conectividade que a gente tem que liga essa rede mundial de computadores a vários aparelhos aí que a gente pode fazer diversas transações embora há estudo que a gente usa mais mesmo nas redes sociais usa a internet para se comunicar nas redes sociais mas ela pode fazer infinidade de custos vamos lá então alguns dos meios de comunicação mais antigo como vocês estão observando aí tem o telefone tem a máquina de escrever tem o telégrafo tem a carta tem os primeiros telefones celulares olha gente o telefone que a gente chamava o tijolão mas esses foram os primeiros que vieram para o Brasil mas antes ainda tinha uns maiores ainda que esse olha o telefone que eu falei para vocês que tinha que a gente falar aqui o local que a gente ouvia o que a pessoa estava dizendo e aqui para poder discar então esses são os aparelhos antigos que a gente tinha de comunicação a TV a gente nem precisava comprar a mesinha para vir já vinha junto na TV tinha outros mais chiques que pareciam uma pecinha e ainda tem imagens em branco ou em todos variados de pinza vale estalizar isso não era imagens coloridas e aí os telefones na época que eles serviam para receber ligações hoje a gente tem uma infinidade de funções nos aparelhos telefônicos eles são agendas eles são máquinas fotográficas são mini computadores são até máquinas de escrever porque a gente pode digitar textos criar várias coisas hoje nos telefones nos telefones eles agregaram muitas funções as TVs também agregaram muitas funções principalmente as TVs holográficas que ainda não é muita realidade aqui no Brasil mas já existiam nos locais do mundo a gente está na fase das smart TVs que são uma TV e computador que armazena coisa cria coisas tem diversos programas uma série de coisas que a gente tem lá bom os meios de comunicação de massa o que que quer dizer meios de comunicação de massa aqueles meios que atingem um número maior de pessoas na realidade o primeiro meio de comunicação de massa da gente foi o jornal e como eu falei para vocês ele era restrito a poucas cidades não eram todas as cidades que tinham um local lá para emprestar o jornal ele era letrinha por letrinha gente que era arrumadinho lá para fazer aquela reportagem imagina o trabalho que dava para montar uma reportagem dessa botar letrinha por letrinha depois prensar ali e fazer as dicas cópias para poder chegar até a nossa casa isso foi lá digamos assim já no finalzinho do século XIX meados do século XIX e eram restritos a poucas cidades como eu falei para vocês o outro é o rádio não era tão chique assim né lá na década de 50 não era tão chique embora tenha rádios esse rádio aqui eu fico questão de colocar esse desenhozinho porque ele além de ser rádio ele era chique para a época esse rádio aqui né ele além de ser rádio ele ainda gravava a voz e ainda tocava aqui ou você não sabe mas aqui é uma fitazinha uma fita cassete aquela fita pequenininha e dava um trabalho danado às vezes enrolava a gente tinha aqui que desenrolar na caneta era engraçado até talvez se vocês encontrarem uma fita dessa vocês ficam perguntando o que é isso você o que é isso qual a função disso né mas era muito legal que a gente podia gravar gravar a música que a gente considerava digamos assim o sucesso do momento coisa que a gente não faz isso hoje mas a gente faz de forma digital e antigamente a gente tinha que colacionar essas fitazinhas aí mas bora lá então o rádio causou grande impacto na sociedade porque até então a informação só era para quem sabia ler e tinha condições de pagar o jornal e o rádio ele é bastante popular ele fala na mesma língua da pessoa e a informação ela chega para quem tem a habilidade a habilidade a capacidade de poder ouvir e aí consequentemente era bem mais democrático e tanto quem tinha dinheiro quanto não tinha dinheiro podia participar ali da informação uma vez que era uma informação em alto som várias pessoas ali no ambiente podia se ouvir o jornal era mais individual mesmo para quem estava ali lendo e esse aqui era para muita gente e também tem a ideia de que as ondas do rádio chegavam em vários cantos do país consequentemente democratizavam mais a informação do que o jornal porque eram para poucas cidades e para quem sabia ler aí na década de 1950 veio a televisão com a vantagem desse áudio visual como eu já falei antes a imagem e o som porém poucos são recursos para comprar era muito caro esse aparelho e consequentemente só quem tinha dinheiro comprava e era uma só e botava no encanto principal da casa onde todos pudessem participar hoje em dia já é tão comum que praticamente as pessoas sem TV em todos os cômodos da casa de tão comum de tão popular que ficou e aí a rede mundial de computadores que veio desenvolvendo a questão da internet aqui para a gente foi na década de 90 mas assim pequenos aparelhos já tinham na década de 70 em outros cantos do mundo mas estudando mesmo desde 1930 que já tem protótipos de estudo referente a isso teve um enorme impacto sobre a cultura e o comércio mundial a partir daí da internet o mundo parece que ficou pequeno a gente tem informações quase que simultaneamente na hora que está acontecendo lá do outro lado do mundo a gente já está sabendo aqui agora já cai na rede já vira notícia todo mundo já fica sabendo desde informações ótimas até informações horríveis de informações pacíficas até informações violentas a gente fica sabendo rapidamente por conta da internet a internet hoje essa rede de informação ela favorece que as informações cheguem mais rapidamente possível e deixa nossa vida bastante acelerada hoje em dia há de você que mande uma mensagem para alguém ou que recebe uma mensagem de alguém e que não responde imediatamente porque a pessoa já está mandando aquela carinha feia já está mandando a interrogação já quer aquela resposta que tirou um pouco da privacidade da gente que antes a gente tinha tempo de pensar até na resposta que ia dar e hoje em dia você tem que ser rápido também assim porque uma notícia chega até você e você já tem que estar dando aquela resposta rápida sem falar também na invasão de privacidade alguns problemas que ela trouxe principalmente com a segurança na internet algumas coisas algumas pessoas também ficaram meio loucas com relação a isso mas o importante dizer é do ponto de vista geográfico os meios de comunicação de massa eles trouxeram muito desenvolvimento para o país eu passei a comercializar eu passei a mostrar meus produtos que as propagandas na televisão dizem que a propaganda é a alma do negócio eu comecei a entender o nosso país de uma forma diferente e a partir daí as transformações econômicas elas também foram evoluindo hoje a forma de comprar e vender utilizando a rede mundial essa internet é tão diferente do que a gente tinha no início do início dos anos 90 por aí é tão diferente que a pessoa tinha que ir no campo tinha que ir no supermercado tinha que ir em qualquer canto para você comprar alguma coisa e hoje eu nem preciso ir a alugação para vender nem preciso lugar nenhum para comprar eu faço hoje utilizando esses meios de comunicação que a gente está observando eu antigamente tinha que botar o carro de estômago e botar a propaganda tinha que fazer uma série de coisas para divulgar meu produto hoje eu boto na internet e esse produto viaja o mundo quase todo boto na TV viaja o mundo quase todo e claro que ainda continuou se botando no jornal botando também as propagandas no rádio mas essa forma que hoje utilizando a internet é a mais comum e ela mudou completamente as características de integração as características de compra e de venda dos produtos até das relações sociais no nosso país vamos lá o Brasil e as comunicações separei aqui três de comunicação que passa no caso os jornais o rádio e a televisão e aí o que a gente pode observar percebam que uma região quando está escuro é o que tem a maior quantidade aqui também a mesma coisa que está escuro maior quantidade aqui também segue a mesma ideia percebam que uma região ela sempre se destaca no nosso país que é a região sudeste esse eixo sudeste sempre se destaca na maior quantidade de produtos seja ele de jornais de rádio de televisão eles estão sempre em destaque na quantidade maior isso é fruto gente do nosso processo histórico e aqui foi a questão de que a colonização aqui trouxe um certo desenvolvimento gerou cidades vilas abriu indústria então sim o coração econômico do nosso país historicamente começou aí e eles ainda continuam até hoje liderando não é à toa que a cidade mais importante na nossa metrópole nacional é São Paulo e está aí nessa região então perceba que São Paulo em todas vai ser destacado até quando a gente fala de televisão de TV aberta você vai perceber que a maior quantidade de canais de amistoras também vai ser nessa região aqui a gente percebe a característica também do jornal que não tem muito comparado com as outras regiões não tem muito acesso isso aqui a gente quando vai no rádio já percebe que alguns estados se mantêm essa característica e até quando vai para a televisão os estados também mantêm essa característica e você vai percebendo que a região nordeste com as suas dificuldades ainda assim a gente vai se mantendo nesses meios de comunicação de massa mas ainda assim um pouco melhor do que a região norte mas ainda abaixo do que o centro sul do país dessa parte aqui da região sudeste do sul então percebam que mesmo a gente falando de comunicação ou mesmo no século hoje século 21 a gente está mantendo essas características lá do século 16 do século 17 do século 18 do coração econômico do nosso país continuar sendo também o principal centro para tudo então o século 19 a século 20 o telégrafo foi o equipamento mais utilizado sendo substituído depois pelo telefone pelo rádio e pela televisão então o telégrafo tinha as linhas que ligavam acho que no Rio de Janeiro só funcionava no Rio de Janeiro e que ligava poucos pontos depois só que as linhas de telégrafo foram para a região nordeste mas ainda assim no início só tinha mesmo a cidade do Rio de Janeiro e depois isso se expandiu para os outros cantos mas ainda assim era pouco não tinha muito no interior do país bom aí voltando e ainda hoje esses meios contribuem enormemente para informar a população que é como eu falei para vocês os jornais continuam agora os jornais são digitais as rádios ainda continuam as rádios também são digitais você pode antigamente de rádio a gente só escutava só no aparelho mesmo no rádio mas hoje em dia você pode acessar por telefones por computadores por tablet por diversos aparelhos que a gente tem e a TV também do mesmo jeito a gente só assistia antes aparelhos de TV mas hoje em dia você usa também esses outros aparelhos que eu citei para vocês para poder assistir as TVs porque os aparelhos são cada dia que passa mais sofisticado e aquela ideia mesmo da TV coladinha lá no chão ou na parede ela vai ficando um pouco de lado por conta desses aparelhos digitais que a gente está tendo exemplo do próprio celular celular e os tablets bom aí vem o acesso à internet no Brasil é interessante a gente observar esses dados eles são dados 2017 2018 2019 e que agora com o período da pandemia a gente percebeu claro que o nosso estado é o centro se foi por conta do impacto econômico que gerou primeiro para depois chegar na parte da internet mas o que você sabe é que esse número caiu um pouco com relação aos dados que se tinha de 2017 e 2019 percebo que em 2017 a gente tinha muito essa questão de utilizar o DFL que era aquela intercente de escada aí você quando a gente observa aqui essas letrinhas são das classes porque esse mapa aqui ele está falando dos domicílios com acesso à internet para o total de domicílios bora entender de modo geral no Brasil é 71% dos municípios dos domicílios desculpa eles têm acesso à internet bom essa é uma informação guardem ela embora adiantar quando a gente analisa por tipo e por classe a gente percebe que lá em 2017 todo mundo quando se falava desse tipo de tecnologia quase que na classe A quase que todo mundo tinha acesso a essa internet que a gente utilizava ela de escada tinha os outros casos mas a gente tinha acesso a ela então eu percebo que quando eu mudo para conectar o móvel que a móvel em 3G ou 4G que agora ainda não tem a gente já tem assim aí eu já percebo que a classe A continua do mesmo jeito e a D que é era só 30% dessa população podia ter essa internet de escada e às vezes ainda utilizava lá depois de meia-noite que era um tipo só e ficava mais barato aí quando a gente chega na conexão móvel 40% da classe D e E ela tem acesso a isso mas quando eu vou para a classe A é quase todo mundo que pode acessar a internet utilizando essas redes móveis da conexão móvel quase todo mundo pode acessar mas quando eu vou para a classe mais pobres a C e a D e a E eu já baixo para menos e a metade da população que tem esse acesso né aí já quando eu vou para para entender que é o período 2018 de novo eu continuo o pessoal tem acesso a todas essas redes a classe B quase que o total também mas a classe D e E ela continua baixa a classe D e E não dessas redes seja ela de fibra seja ela de conexão móvel seja ela que agora caiu muito não se usa mas praticamente essa rede a gente usa realmente Wi-Fi hoje a principal forma de comunicação da gente que está na internet é pelo Wi-Fi ou pelos dados móveis né principalmente os dados móveis mas aí eu vou perceber gente que essa informação aí o acesso né de nossos domicílios que tem acesso à internet na classe A eles se mantenham quase todo mundo tem acesso quando eu vou para as classes mais baixas eu percebo que ele vai diminuindo agora houve um avanço de 2017 para 2019 em 2017 era 30 2018 mudou para 40 e 2019 para 50 agora com a que eu falei que era para guardar né as informações de modo geral na média eu tenho aqui no Nordeste 65% dos domicílios tem acesso à internet não importa se é a cabo se é conexão móvel se é o DSL mas de qualquer forma tem acesso à internet só que aí veio a pandemia em que as aulas começaram a ser online e veio exatamente dessa qualidade dessa internet a internet para dados né dizendo que a internet a gente usa para se comunicar mandar notagens né mandar fotos músicas o que for mas essa questão de usar a internet para estudar a gente percebeu que ela não é embora é suficiente e quase que teve um apagão né nesse momento da educação da gente aqui porque eu quis que tinha de ideia ah se usa a internet mas aí a quantidade a qualidade a velocidade dessa internet não está explícito aí e aí quando veio com a necessidade das aulas com essas plataformas de aula online elas não importaram e boa parte dos dados acabam bem antes das vezes até da aula acabar e isso daí esse acesso à internet né por domicílio eu creio que esses mapas a partir de 2020 eles vão ter um outro olhar de que não vai ser feito não só o aceito eu acho que deve levar em consideração agora também a qualidade né e a quantidade de de transporte de dados dessa internet né então como é que isso pode melhorar é investir na infraestrutura dessas redes de comunicação e essa infraestrutura das redes de comunicação então pra que ela ocorra de forma satis só pode essa imagem já chama aí né atenção pra vocês eu preciso de uma série de coisas né de estruturas como cabos não só os cabos mas também essas redes de cabos que é que né que transpostam as informações os aparelhos telefônicos eles precisam também atender essas necessidades que a gente está agora os aparelhos de modo geral precisa atender eu coloquei telefone mas né a gente sabe que essa transmissão se dá por vários aparelhos as antenas né as torres de adestinações de transmissão elas precisam também estar em maior número precisa ter um alcance maior ali pra melhorar a qualidade disso é o rádio né a telefonia e a internet eles precisam estar atuando eles precisam ter de uma assim uma qualidade pra poder atender um país como o nosso tão grande com tantas diversidades né com tantas peculiaridades e particularidades que a gente tem então precisa de uma infraestrutura melhor pra poder atender essas necessidades a nossa internet cai muito a gente tem muita oscilação ali né no sinal às vezes até o próprio final do TV quando chove na nossa cidade já não já não apresentam a imagem né com a qualidade digital que a gente tá acostumado a ter agora né então a falta dessa estrutura e a dificuldade de comunicação compromete o desenvolvimento econômico em certas localidades só pra você entender a falta disso aí a gente tá falando da comunicação de modo geral mas algumas idades do nosso país não tem nem energia elétrica em pleno século XXI então talvez até essa aula que a gente tá tendo aqui agora falando de computadores falando de internet falando de rádio de TV ah eles não têm um sentido nenhum que isso ainda não pode chegar nem ter um aula pra ser indicado né então a gente precisa melhorar muito a infraestrutura precisa pensar tendo a matriz energética precisa pensar também na nossa infraestrutura de cabos dessas redes todas que eu falei pra que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas possíveis porque se o mercado mundial hoje faz quase todas as suas transações econômicas né transações bancárias transações de levar informações de propaganda de compra de venda de produtos tudo utilizando os meios de comunicação como é que a gente vai se desenvolver se tem canto ainda no nosso país que não tem nem energia elétrica e eu não preciso nem muito longe aqui na Bahia a gente tem algumas cidades que não tem nem energia elétrica ainda né então a infraestrutura principalmente das redes de comunicação ela é importante pra que essas informações elas sejam levadas a todos os cantos mas a gente precisa da base estar lá funcionando pra poder ir atrás disso não é só você ter a rede você tem que ter também todo esse para que essa rede funcione né bom essa que é a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado essa é a primeira parte da aula de rede comunicações nós temos uma segunda parte então pra vocês completarem os estudos dessa aula vocês devem assistir a segunda parte desta aula um beijo pra vocês espero que vocês tenham aprendido bons estudos e aí Legenda Adriana Zanotto